Desde o texto de Lucas 19, 41 a 44, seguinte, Lucas 19, 41, quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia, ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido a paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vamos orar? Deus, fala o nosso coração pela obra do teu Santo Espírito, para que saiamos daqui com a mensagem do Senhor, que já foi aqui magnificamente cantada, mas também naquilo que o Senhor deseja nos falar através desse texto bíblico, pois oramos pedindo a tua bênção sobre nós, sobre aqueles que nos acompanham pela internet, em nome de Jesus Cristo, amém. Nessas férias eu peguei um livro para ler, que não tinha nada a ver com teologia, afinal de contas eu estava de férias. Então comprei o livro de Jô, não é o livro de Jô, é de Jô, é, conta a autobiografia do Jô Soares. E nesse livro, bem interessante, ele conta um trecho histórico acontecido no dia 23 de agosto de 1954, véspera do suicídio do presidente Getúlio Vargas. Véspera do suicídio do presidente Getúlio Vargas. Diz o texto, ele conta essa história, que Getúlio Vargas, então presidente, lá no Palácio do Catete, manda chamar Augusto Frederico Schmidt. E o Brasil estava conturbado, questões políticas, econômicas, ele não conseguia mais governar o país. E um dia antes da sua morte, ele chama esse homem para uma audiência e, para espanto de todos, a audiência tinha a ver com um relatório sobre alimentação no Brasil, feita pelos americanos. E o relatório, quer dizer, completamente insignificante para aquele momento, falava sobre a industrialização do pirarucu, um peixe da região amazônica. E esse interlocutor, quando termina de dar o relatório, o Getúlio Vargas, diz o interlocutor, esse Augusto Frederico, que o Getúlio Vargas sorriu para ele com um largo sorriso, mas que ele reconheceu naquele largo sorriso tristeza. É interessante porque ele mal sabia que no outro dia o presidente iria tirar a sua própria vida. Às vezes nós passamos por certas conversas e nós não imaginamos o quão importante elas sejam. Ao longo da nossa história, nós vamos descobrindo isso. E o evangelista Lucas, que escreve esse texto, ele se importa com histórias. Ele vai atrás, faz pesquisa histórica sobre histórias, histórias de vidas, de pessoas que foram impactadas pelo evangelho e transformadas pela presença de Cristo Jesus. E ele fala da importância dos momentos na nossa história e de como é relevante para nós percebermos determinados momentos na nossa história. Esse texto começa, eu peço que você deixe a Bíblia aí aberta, no versículo 41, dizendo que esse momento é marcado pelo choro de Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento de uma criança que também é marcado pelo choro. O choro do nascimento. E agora o choro do nascimento do Cristo que abre a história do evangelho, começa a encerrar o evangelho com outro choro. Do próprio Senhor Jesus. Mas ele chora ao contemplar uma cidade que havia virado as costas para ele. Nós precisamos aprender a perceber os momentos da nossa história, porque a nossa história passa rápido. Nossa vida passa rápido. E nós precisamos aprender a perceber o momento através dos sentimentos. Lucas escreve detalhadamente sobre os sentimentos de Cristo Jesus. E ele diz que o que estava no coração de Jesus Cristo era um choro. Jesus chorou. Nós precisamos aprender com esse texto a olhar mais as nossas emoções, mas também a aprender a descrever as emoções do outro. Lucas descreve a emoção de Cristo Jesus. Nós estamos numa sociedade muito egocêntrica. Uma sociedade que fala muito dos seus próprios sentimentos, mas que se importa muito pouco com o choro do outro. E às vezes até celebra com certa dificuldade a alegria do outro. O evangelho nos chama a olhar para o outro. Não apenas para Deus, não apenas para o nosso próprio coração, mas também para o outro. Para as emoções do outro, para as expressões do outro, para as palavras do outro, para os gestos do outro, para perceber e ter a sensibilidade de quem deseja ajudar e ama caminhar ao lado. E Jesus Cristo chorou porque ele se importava com cada um de nós. Jesus Cristo continua com seus olhos postos sobre uma cidade, chamada Rio de Janeiro. Assim como continua com seus olhos postos sobre uma cidade chamada São Paulo, ou Nova York, ou Bagdá, ou qualquer outra cidade que você queira. Ele continua ao longo de toda a história com seus olhos atentos aos nossos sentimentos e demonstrando seus sentimentos por todos nós. E o versículo 42 diz que o que o Senhor encontra naquela cidade é falta de paz. Olha o que diz o verso 42. E ele diz, ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está oculto aos teus olhos. O Senhor Jesus reconhece que na cidade falta paz. E a cidade é um conjunto de pessoas. Pessoas que se aglomeram para viver, para ganhar a vida, para se divertir, para constituir família. E Jesus olha para Jerusalém como olha para todos nós hoje e diz assim, na cidade precisa ter paz. Paz na cidade significa paz nos lares. Uma cidade só vai ter paz quando os lares tiverem paz. Os lares só terão paz quando as pessoas que compõem um lar tiverem paz. E isso é descrito por Gálatas lá no capítulo 5, verso 19 a 23, dizendo que nós temos duas possibilidades. Vivemos as obras da carne ou no fruto do Espírito. E as obras da carne são inimizades, discórdias, dissensões, facções, invejas. Tudo isso é uma poluição existencial que toma conta da cidade. Por isso Jesus chorou. Porque o projeto de Deus é alegria, é paz, é bondade, é longanimidade, é generosidade, é mansidão, é domínio próprio, é altruísmo. Tudo isso gera no nosso coração, na nossa casa e na nossa cidade paz. Mas só é possível quando estamos em comunhão com o Senhor. Quando ouvimos a sua palavra, quando falamos com Ele em oração, e quando percebemos que se nós não vivemos o projeto de Deus, as consequências para a nossa vida serão terríveis. Porque diz o verso 43 e 44, o seguinte, Aquele povo não estava vivendo em paz, e o Senhor profetiza, sobre ti virão dias, e os seus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. Arrastarão os teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Essa é a consequência de quem abandona a caminhada com Deus. Quem não olha o seu coração à luz do Senhor e da palavra do Senhor. Ele diz, as consequências são terríveis para aqueles que querem construir um projeto de vida sem a paz, o amor, a fé, a esperança, que Deus pode dar aos corações, aos lares, a cada família e a cada cidade. A descrição profética das palavras e do choro de Jesus nesse texto, foram tão reais, que alguns teólogos até chegaram a julgar essas palavras como um pós-escrito de Lucas. Porque 35 anos depois, essas exatas palavras se tornaram realidade na cidade de Jerusalém, quando no ano 70 ela foi destruída pelo general Tito. E o templo do Senhor foi consumido pelo fogo, e não ficou pedra sobre pedra. O historiador Flávio José, o que viveu na época, no seu livro sobre a história do povo judeu, da página 670 até a página 690, ele descreve a tristeza desse momento, aonde até o próprio general Tito, quando entrou dentro do santuário de Deus, queria de alguma forma impedir que o fogo destruísse aquela beleza. E ele tentou, mas não conseguiu. Tamanha era a ira dos seus próprios soldados, que já não mais atendiam a sua voz de comando, querendo destruir tudo, obviamente para cumprir a palavra profética. Não ficou pedra sobre pedra em Jerusalém. Jesus havia predito. Por isso o choro de Jesus. Daí, o que é que fica para os nossos corações no final do versículo 4? A necessidade de reconhecermos a oportunidade da visitação. Eu gostaria de fazer esse convite para cada um de nós hoje, que nós reconhecêssemos no Natal a oportunidade maravilhosa da visitação de Jesus Cristo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou, fez-se homem, nasceu da Virgem Maria, habitou entre nós, viveu, morreu e ressuscitou. E nós estamos vivendo uma sociedade que dia após dia tenta apagar esse fato histórico. Deus esteve entre nós, cheio de graça e glória. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Uma sociedade que vive se questionando, existe Deus? E a resposta de cada cristão deve ser, não apenas existe o Deus Criador, mas Ele já nos visitou e viveu entre nós, morreu por nós e ressuscitou. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida eterna. E que desfrute já dos benefícios dessa fé, agora, tendo vida em abundância, cheio de paz, alegria, amor, constituindo lares cheios de harmonia, transformando a sociedade através do seu testemunho. Nós não nos calaremos, porque nós reconhecemos a oportunidade da visitação. E é por isso que celebramos o Natal. E vamos continuar celebrando o Natal. E vamos continuar celebrando e dizendo, Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida com Ele e através dEle. Ele está vivo e é aniversário dEle, sim. E aí, chegam alguns estressados e dizem assim, mas Jesus nasceu em maio? Não, Jesus nasceu em abril. O aniversário eu comemoro a hora que eu quiser. A casa está arrumada, a festa está pronta, a ceia está na mesa, vamos celebrar. Outros são tão estressados que dizem assim, e o Papai Noel vai roubar o sentido, não rouba nada. O que rouba o sentido do Natal é a falta de amor. É isso que rouba. É o legalismo, ou o liberalismo de quem duvida da vinda de Cristo Jesus. Isso é que rouba o Natal. Natal é tempo de abraçar, sorrir, orar uns pelos outros, chorar e se alegrar e dizer, nós estamos juntos aqui, dizendo, Deus, muito obrigado, porque no meio de uma sociedade poluída, o Senhor tem uma palavra de salvação para toda ela, porque o Senhor ama essa sociedade, e o Senhor quer transformar essa sociedade, como o Senhor transformou meu coração, minha família, e me fez parte dessa família da fé chamada igreja, e nós, Senhor, estamos aqui comprometidos em levar essa mensagem para todos. quantos amam a alegria, a paz, a fé e a esperança que só o Senhor pode dar. Portanto, irmãos, vamos celebrar. Não vamos perder a oportunidade dessa visitação. E vamos dizer para todas as pessoas, sim, vamos celebrar, porque Jesus está vivo. E eu posso falar com Ele através da oração. E eu posso até pedir pela sua vida diante dEle, porque Ele é misericordioso e atende as nossas orações. Que os nossos lares sejam repletos dessa paz, dessa alegria, dessa harmonia, e que jamais nos esqueçamos que o Senhor Jesus nasceu por nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por cada família aqui representada. Muito obrigado por esses irmãos que nos elevaram à presença do Senhor através de músicas tão lindas. muito obrigado, Senhor, porque o Senhor transformou a nossa existência, deu sentido à nossa jornada, nos deu missão e razão para viver. Muito obrigado, Senhor, porque reconhecemos através da Tua Palavra que o Senhor tem propósitos para cada um de nós. Ó Deus, e o Teu propósito para cada um de nós é que sejamos luz no meio desta terra, sal, ó Deus, para preservar os valores do Teu reino. Ó Deus, que cada casa aqui representada possa experimentar neste Natal algo muito especial, abençoador. Ó Deus, essa alegria santa que vem do Senhor, e que ela seja, ó Deus, contagiante no meio das famílias, dos vizinhos, dos amigos, nessa celebração santa. Ó Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre cada casa aqui representada, sobre aqueles que nos ouvem pela internet, estende a Tua paz sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre este mundo tão carente de Ti. Nós oramos agradecidos por esse imenso privilégio, em nome de Jesus Cristo. Amém.